E um espaço que vai proporcionar mais lazer para os moradores da região norte de Ibrobenal está sendo muito aguardado pela comunidade. É o Parque das Itoupavas. Aliás, já era para ter sido inclusive inaugurado. Mas por algumas questões, a Prefeitura de Ibrobenal agora não tem uma previsão de quando vai entregar a obra para a população. É a primeira reportagem de hoje na tela. No canteiro de obras do futuro Parque das Itoupavas, que fica às margens da BR-470, pouca gente trabalhando. A obra foi licitada no início de 2015. E era para ter sido entregue para a comunidade em agosto de 2016. Só que o investimento de mais de R$ 2,8 milhões não foi o suficiente. Então, a Prefeitura precisou de mais recursos, totalizando R$ 4 milhões. Um aumento de 42% do valor inicial. Em setembro do ano passado, o secretário de Infraestrutura Urbana tinha prometido que o lugar seria entregue no fim de fevereiro. Vamos relembrar. 75% da obra já está concluída. E nós pretendemos entregar esta obra até fevereiro de 2018. Fevereiro chegou e a obra não foi inaugurada, como mostramos aqui. Agora é hora de fazer os últimos ajustes, terminar a jardinagem e a limpeza. Mas isso não quer dizer que já há uma data para a tão esperada inauguração. A empresa está fazendo a parte dela dentro do prazo, muito embora no mês de janeiro tenha acontecido muita chuva e atrasou alguns dias no serviço de pavimentação, principalmente, que a base não estava compactada, então por isso atrasou. Agora, a Prefeitura de Blumenau desistiu de estipular um novo prazo para entregar o parque, porque falta definir questões de segurança e manutenção do local. Prazo para a comunidade não há. Não tem limite, não há uma data específica, porque não é só a obra em si, como a nossa Secretaria de Infraestrutura está habituada a fazer. Por exemplo, pavimentação. Você fez a pavimentação, logo em seguida já está aberto a uso para a comunidade. Aqui existem outros pontos que estão inseridos, por exemplo, guarda noturno, se vai ser feita uma lanchonete, uma área de lazer aberta à comunidade, como que é isso, se vai ser feita uma licitação para abrir. Então essas questões ainda não estão definidas, mas a abertura do parque para a população ainda não tem data definida. O Parque das Itoupavas foi projetado para suprir a falta de espaços de lazer na região norte da cidade. O projeto é arrojado. Prevê pistas de caminhada, ciclovia, quadras esportivas, playground, academia ao ar livre, banheiros e pista de skate. E tudo isso já está pronto. Falta apenas questões burocráticas. Bom, eu vou adiantar para você aqui, vou adiantar para você, vou colocar em primeira mão uma informação que eu soube dos bastidores. O que acontece? Não é só a questão de deixar pronto o parque, como bem deixou a reportagem, ficou claro isso. É a questão também, vocês lembram um tempo atrás que tinha a possibilidade, a iniciativa privada, pegar o Parque Raminho Hidger? Até pouco tempo, não é? Pois é. A Prefeitura de Blumenau, através, enfim, de vários departamentos da Prefeitura, pretende fazer o quê? Continuar esse processo, essa possibilidade, porque quem tinha interesse de privatizar, enfim, pegar a concessão do Parque Raminho Hidger, vai ter que também ter interesse em pegar o Parque das Itoupavas. Então, seriam as duas situações. E aí vai o lei de tal, demora um pouco mais na questão legal e burocrática. Então, em primeira mão, essa informação para você. Então, essa questão de concessão para a iniciativa privada é uma das situações que envolve também o Parque das Itoupavas em Blumenau. Então, vai pegar em conjunto o Parque Raminho e também o Parque das Itoupavas.